Eu vou cair na pista Eu vou cair na pista É bola pro papai Ou mexe pro papai Ai que delícia Vou dançar pro papai É bola pro papai Ou mexe pro papai Mexe pro papai Eu vou cair na pista Eu vou quebrar geral Balada, rei, porra, funk Eu tô adentro Agora que eu tô livre Em episode eu vou curtir E pro meu ex-amor Descurrar e eu nem me lembro Tô tá, 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 tá Cheio de gatinha Querendo me agarrar No camarade ou percolinha É bola na mesa Deixa elas em cima Dançando e rebolando Com o dedinho na boquinha Vou dançar pro papai É bola pro papai Ou mexe pro papai Vou dançar pro papai É bola pro papai Ou mexe pro papai Vou dançar pro papai É bola pro papai Ou mexe pro papai Vou dançar pro papai É bola pro papai Ou mexe pro papai Mexe pro papai